Olá amigos internautas do site iguatu.net Sábado dia 8 de maio, Feira do Empreendedor aqui no município de Iguatu, na Praça da Matriz Como você pode observar, o pequeno empreendedor ganha espaço, oportunidade de apresentar os seus produtos e a população passa a conhecer um pouco mais da riqueza cultural e também econômica do nosso município Praça da Matriz movimentada uma ação da Prefeitura Municipal de Iguatu com a Secretaria de Empreendedorismo